Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha é Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Aqui galera, estamos eu meu personagem e mais um membro da TV aqui no caso, estamos aqui com o Marcos. Marcos, quer mandar um salve para a galera? Beleza, mandar um salve aí para a galera do Ark. Tamo junto aí. E o Marcos aqui ele está participando da série Iniciantes, onde ele basicamente é iniciante mesmo. Nunca jogou Ark na vida, vai estar jogando junto com a gente, vai estar aprendendo. E galera, já sabe né? Explode o dedo no like, apoia a série que o bagulho é louco, o processo é lento. Então vamos lá, ô Marcos. Aqui como a série Iniciantes, você pode tirar todas as suas dúvidas, perguntar e tal. Porque basicamente tem muita gente que está na mesma situação que você, começando a jogar agora, entendeu? Certo. Você pode perguntar o que você quiser, porque o objetivo de hoje é passar essa base aí para a pedra. É o objetivo. Aí se você tiver alguma dúvida, mas quiser, a gente começa a já formar uma pedra. Beleza, vamos lá. Beleza? Deixa eu só ver como é que está o inventário aqui. Vou jogar algumas coisas fora que não prestam mais para nada. Deixa eu ver aqui. Ah, e se você estiver com fome, você pega a frutinha, tá? Beleza. Beleza? Aí eu vou pegar um pouquinho de pedra. Eu acho que essas pedras aqui é farmável, vamos ver. Ah é. Dá para pegar aqui de boa. Eu vou ver se eu consigo liberar as coisas da base. Deixa eu ver aqui. Tudo que for de pedra aqui eu já vou liberar para ficar mais tranquilo. E o que você está achando, primeiras impressões aí do Ark? Ah, o jogo é bonito, bem legal. É difícil no comecinho, mas... O importante é que a gente vai começar a aprender legal agora. É, bem difícil inicialmente, mas depois você pegou o jeito e já era. Olha, já estou liberando as coisas. É a ferramenta que precisa. É, então. Deixa eu ver aqui. Eu já liberei algumas coisas de metal. Deixa eu ver aqui. Já liberei algumas coisas de pedra, de metal e tal. Já vou estar passando aqui para a pedra. No caso, a base, eu comecei com palha, agora está em madeira. Depois tem a pedra aí que a gente vai estar fazendo. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver. Vou fazer uma parede só. Só vai dar para fazer uma parede. Deixa eu ver. Fundação. Palha, pedra e madeira. Se você quiser ir pegando palha, palha você vai batendo na árvore com a picareta. Beleza. Tá? Aí já fica mais fácil para a gente. A gente já vai... Até o... O problema de a gente estar jogando o mesmo host é que o pessoal aí não entende, né? Tem muitas pessoas que falam para mim. Ah, Metar, como é que funciona o host? O host é o seguinte. Se você entrar com alguns players, automaticamente aquilo que ele farmou, já não tem mais como você farmar, entendeu? Não sei o porquê, se é um sistema do jogo. Deixa eu ver aqui se dá para fazer alguma coisa. Nada. Fazer mais parede aqui. Vou fazer isso aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pegar umas palhas aqui também. Pronto. Estou pegando palha aqui, pegando pedra, pegando de tudo aqui. Deixa eu ver, galera. O bagulho está complicado, porque... Basicamente, o jogo em si, ele está deixando a gente fazer muitas coisas. Mas o principal, ele está bugando na parte da distância, galera. Porque no PS4, ele está disponível para estar fazendo, né? A distância do host ainda está longe ainda. Dá para você ficar longe do host. Mas falar para você, está num bug, cara. Tem vezes que trava tudo e você não consegue nem andar. Galera, e mais uma coisa. Vocês que não conhecem, o Marcos, ele tem um canal. Está começando um canal agora. Você começou com quanto tempo agora, Marcos? Ah, tem uns 25 dias que eu comecei. 25 dias, né? Isso. E também vai estar na box, galera. No próximo vídeo, vocês podem dar uma colada aí na descrição. Que vai estar aí o vídeo dele e tal, o canal. Ele vai estar apresentando o canal logo mais. Você vai estar fazendo a série junto com a gente? Vou, vou sim. Ah, então beleza, galera. Quer ver a segunda visão dele? Então é só colar aí no canal do Tio Metralha. E colar também na descrição que vocês vão ver ele fazendo aí. No caso, né? Tirando as dúvidas dele. Jogando da forma que ele está vendo aí. Que está ficando mais fácil. Você pode ver que... Galera, é o seguinte, mano. O bagulho fica meio complicado cada vez que a gente vai evoluindo mais. Ah, mas Metralha, você vai jogar num oficial? A gente vai esperar o Marcos aí pegar um pouquinho mais de experiência no jogo. Para a gente partir para um oficial, quem sabe, né, Marquinhos? Não, beleza. É, porque o começo tem que aprender, né? Não, o começo é difícil. Sentar a bota em todo mundo que não dá certo, não. Não, o começo é difícil. Mas a gente tenta, cara. A gente tenta fazer alguma coisa. E o objetivo do vídeo de hoje, galera. Como vocês gostam de vídeo com objetivo. É passar a base para a pedra. A gente já conseguimos um trike, né? No caso, como vocês haviam falado. Metralha, vai dar mal um bicho? Metralha, cadê não sei o quê? Então a gente está aqui, cara. Está faltando o quê aqui? Ah, está faltando. O personagem, né? Você tem palha aí? Palha... Acho que eu tenho, sim. Dropa aí para mim, por favor. Tá. Beleza. Eu vou fazer aqui o item aqui. Para mim tirar do peso aqui. Porque eu estava pesado. Eu precisava para... Para estar fazendo aqui a nossa... Ah, agora sim. Tem madeira também. Ah, não. É só palha mesmo. Deixa eu ver se tem mais palha aqui. Acho que é mais madeira agora que eu estou precisando. Madeira não. Como é que chama? Estou precisando de... De pedra agora. Eu vou pegar umas pedras. Até polímero orgânico a gente conseguiu pegar, cara. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho pedra também. Deixa eu ver aqui. Passar a base para madeira, para pedra logo. A gente já fica mais tranquilo. Ah, eu joguei pedra aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu ir aí pegar. Nossa, eu estou pesado. Não sei porquê, mas eu estou pesado. Deixa eu ver aqui. Eu estava meio travado aqui. Agora já ligou. Agora eu consigo me movimentar mais rápido. É, então, quando você trava, é o seu peso que fica acima do limite, né? Aí é aquela situação, aí você vai de upar peso, upar estamina. Aí você tem toda uma série de fatores para estar aumentando, né? O complicado é aquela coisa, que nem eu falei para você. É você pegar e saber o básico, né? O básico que é o mais difícil. Depois que você pegou o básico, já era. Deixa eu ver. Fiquei pesado. Vamos ver se vai dar para fazer. Ah, dá para fazer parede? Dá. Pronto. Fiz mais algumas paredes aqui. Aumentar o peso, porque já que a gente está sofrendo com peso, Ela está no farm insano, hein? Estou pegando pedra tudo aqui. Ela está certa. Está no farm insano, é isso aí que é importante. Galera, é o seguinte. Como vocês já sabem, o ultimetal é... Não gosta muito de farmar, mas tem que farmar, né, mano? Então a gente está aqui, ó. Inicialmente, só fazendo com que a base fique de pedra, cara. E torcer para nenhum bicho aparecer. Não, isso aí é o principal, cara. Esse bicho aparecer, nós está na roça, viu? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer um baú. Estrutura, madeira. Armazenamento. Não dá para fazer isso aqui. Deixa eu ver aqui, hein? E para a galera, está bem ciente que eu estou iniciando mesmo. Comprei o jogo no sábado, indicação do Tio Metralha aí. E estou iniciando praticamente com ele mesmo aqui. É, basicamente o início é nós aqui junto, né? É. Eu que jogo Destiny, estou dando uma parada de Destiny para pegar o Destiny 2. E nesse meio tempo estou conhecendo o Ark aqui com o Metralha. E o Destiny, cara, você acha que vai valer a pena pegar? Ah, com certeza. Para quem entrou o ano 1, o ano 2, o 3 agora vai ser muito importante. O duro é o preço, que é muito caro, né? Está caro para caramba, cara. Eu estava vendo o preço lá, está salgado, hein? A edição Deluxe, que é o que compensa, que vem todas as DLCs já, está R$ 299. Na PSN. R$ 299? Isso. Caraca. Eu preferi sair a mídia física mesmo. Eu que gosto da mídia física, prefiro a mídia física do que a digital. É questão de colecionar, né? Ah, você gosta de colecionar, né? Ah, entendi. Eu tenho todos os Destiny, eu tenho o Fantasma, eu tenho a edição do colecionador. Ah, então você não gosta de Destiny, não? Não, eu nem gosto de Destiny. Rapaz, eu falo para você, cara. Eu queria aprender a jogar ele, mas quem sabe. É muito legal, a história é muito legal. Ó, consegui fazer mais umas fundações aqui. Tô esperando recuperar a estamina, vamos embora agora. É, eu tô parado aqui, que eu acho que eu tô pesado. Ah, se você tiver travado, você tá pesado. Isso, peso mesmo. O que que tá faltando aqui? Eu tenho pedra aqui, eu tô com pedra aqui, você quer? Deixa eu ir aí buscar, deixa eu ver aqui... Porque já, porque já liberou meu personagem, destravou ele. Ah, tá, pera aí, deixa eu ver aqui. Palha, cozinha, eu dei a pedra... Pedra, deixa eu ir aqui, precisa, precisa de pedra. Tô indo aí. Aonde você tá? Aqui, atrás de você aqui, 100 metros. Tô indo certo? Deixa eu ver... Eu acho que não. Você tá se arrastando, tem que voltar pra trás. Ah, já vi você. Tô vendo lá na frente. Isso, aqui tá diminuindo, 120 metros, 110. Deixa eu tomar uma água. Ah, e tem essa também, né? Se você precisar de água, você bebe aqui, ó, direto. É, bem lembrado, porque já tá precisando. Vou que tomar uma água e um banho junto. É, já, já, porque já fica sem água. E a galera que tá assistindo o vídeo, pô, galera, dá aquele apoio aí, né? E o principal, é bom vocês saberem aí, porque o Marcos tá com dúvida, então as dúvidas vai ajudar pra matar de vocês também, né? Isso aí. Deixa eu ver aqui. Agora você ficou pesado. Não, agora eu peguei aqui o negócio aqui. Já fiz certinho aí, já. É, o começo é assim, pra iniciantes tem que encraftar bastante, né? De tudo, madeira, pedra... É, basicamente o início é... É crucial o camarada saber. Eu não sei se precisa de mais coisa, eu vou fazer parede, cara. Vou fazer mais parede lá. Aí a base já tá quase inteira de pedra, você viu lá? Deixa eu lá. Dá uma olhada lá de perto. É, basicamente já tá... E eu tô precisando de alimentação. É, agora eu preciso terminar aqui. Então, faltando... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Nove paredes. Eu vou pegar mais pedra aí. Eu joguei aqui, ó. Você desmaiou, né? É, desmaiei de frente. Já foi. Deixa eu ver aqui. Fiz mais uma parede. Você tem que tentar evitar de deixar o bichinho com fome. Porque senão você tá ligado. Daqui a pouco ele começa a desmaiar pra tu quanto é lado aí. Deixa eu dar uma de louco aqui. Aqui no inventário eu não tenho nada de alimento aqui. Pega a frutinha aqui no bicho aqui, ó. Que eu tô colocando. Ah. Vem aqui e pega qualquer frutinha dentro dele. Você aperta o... O triângulo nele que vai abrir o inventário. Aí você pega nele. Ah, tá. Montar... Desativar a correta de recursos? Não, não. Não, você aperta o triângulo. Só aperta nele. Só dá um aperto só. Então, mas aí montou nele. Não, você tem que tá no bicho. Não, desce dele. Aperta o triângulo. Agora desce. Desce. Aí você encosta perto dele. E dá um clique no... Opa, clique no triângulo não. Desculpa. Aperta o X. O X não, o quadrado. Quadrado. Isso. Aí vai abrir o inventário dele. Ah, tá. Aí você pega uma frutinha. Você dá dois cliques na frutinha do... Do... No inventário dele. Pra ir pro seu. Entendi. Pronto. Conseguiu? Consegui. Tem que pegar mais. É, pode pegar. Aí você segura pra comer, entendeu? Só que você tem que comer. Você aperta o R2. Em cima da frutinha. É. Pra você comer. Isso. Galera, por que que eu tô falando desse jeito? Porque como ele disse, é a primeira vez que ele tá jogando. Então... Uma hora que ele pegar o jeito, ele vai ser... Bicho. Dez vezes melhor que eu aí no... Vai até raidar a base sozinho, rapaz. Vai até ser o... O mestre dos PVP aí. Bora aqui. Eita. Tô pegando a alimentação aqui, mas não tá sendo o suficiente não. Não, é. Dependendo da situação. Dependendo de quantos você comer. É, demora um pouco. Ah, tá. Eu tô com sede. Deixa eu tomar uma água. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E a galera tava falando pra mim nos comentários dos últimos vídeos aí. Ah, a metralha não tá ligando pra nós. A metralha não quer mais saber dos inscritos. Cara, não é, cara. É que o tempo do tio metralha tá complicado. Eu tô numa correria, cara. Trabalho à noite. Depois tem comentário pra responder. Tem vezes que eu não consigo responder, não consigo gravar, não consigo fazer nada. Até com o Marcos aí a gente demorou, né, pra conseguir gravar, né? Isso. Ainda que eu peguei o jogo no sábado, né? É, então. Indicação do teu metralha aí, eu peguei o jogo no sábado. O jogo é bom. O problema é... O jogo toma bastante tempo, né? Deixa eu ver aqui. Vou fazer umas parede aqui. Neste parede falta... Pedra. Deixa eu ver aqui. Vou jogar isso aqui. Beleza. Vou pegar umas pedras ali. Deixa eu aumentar o peso do meu personagem, que é o que tá precisando, galera. Deixa eu ver aqui. Achou alguma pedra aí, alguma coisa aí? Tá. Como é que tá aí? Conseguiu? Consegui. Subi um pouco aqui. Ah, então beleza, então. Eu já tô pesadão. Deixa eu ir no trike aqui, ver se tem algumas pedras ali, dentro dele. Que daí, pelo menos, já fica mais fácil. A gente já pega a pedra, já ajeita, já. Deixa eu ver. Não, não tem. Então, vou transferir tudo pra ele. Eu vou pegar a pedra. Pegar a pedra aqui pra cima, aqui. Daí fica mais fácil. Ah, tem uma tartaruga aqui. Você já morreu com uns par de bichos aí, já ou não? Já perdi a conta. Ah, mas é normal isso daí. Até uns besouros voadores aí já... Tem de tudo aí. Tem mega neura. Mas é da hora que, pelo menos, assim, sai pegando experiência, né? É. Aprendendo. Deixa eu pegar mais pedra aqui. Galera, como vocês sabem, o objetivo de hoje é passar a base para pedra, né? Depois a gente vai tá fechando ela. Com pelo menos uns dinossauros gates ali. Deixa eu pegar aqui as pedras, as coisas. Deixa eu ver aqui. Pegar a palha. Deixa eu ver o que eu tenho aqui na inventária. É, o que você tiver de item aí, que você vê que dá pra craftar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer cinco. É cinco, eu acho, que tá faltando. Cinco paredes que eu tinha comentado, não é? Cinco? Era isso. Acho que deve ser cinco que tá faltando. Liberei mais madeira aqui, não sei se tá precisando. Qualquer coisa, coloca dentro do trike aqui, que fica mais fácil. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui e colocar dentro do trike aqui as coisas. Tem mais três paredes ali. Pra colocar o mesmo procedimento. Tem como você colocar tudo de uma vez só, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Não, acho que falta parede pra caramba. Vou pegar mais pedra. Tô faltando pedra pra caramba. Ó, tem mais pedra aqui atrás. Vou pegar tudo aqui. Quem sabe o negócio fica chique aqui. Eu achei incrível que a gente não achou nenhum Raptor até agora. É, pra mim a vida que eu tô começando aqui seria bom. Não encontrar. É, não encontrar, né? Bom, quebrou uma ferramenta aqui e preciso arrumar ela. É, pra arrumar aqueles itens que eu falei pra você. É o normal lá que você usa aí. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu descer aí. Fazer mais... Deixa eu ver quantas paredes. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Três paredes. Três paredes e a gente passa a base pra pedra. Deixa eu ver aqui. Tem aqui mais um pouco de água. É, só falta mais um pouquinho aqui que daí já ajeita o lado. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Falta mais uma agora. Não, mais uma não. Já tem aqui. Acho que já era. Não, agora falta o teto, né? Quatro tetos. Deixa eu ver aqui os tetos aqui. Pra ver o que precisa. Precisa de pedra. Pedra é o que tá matando a gente. Ó, pedra. Vou pegar a pedra aqui pra cima aqui. Tem pedra nele aqui também. É, então. Mas tem pouco, né? É, 42. Vou pegar a pedra aqui. Pelo menos fica mais tranquilo. Aí terminando ali a gente já... Já encerra. Deixa eu ver aqui. Cara, tem que consertar o negócio. Não tá consertando. E eu tô subindo aqui pra cima. Dando uma de louco, né? Daqui a pouco o pessoal vai falar pra mim. Tá, você é louquinho, né? Vai sozinho aí pra riba aí. Deixa eu correr aí um pouco pra ajudar aí. É, aqui tem bastante pedra aqui. Vou pegar aqui mais um pouco. Esperar o inventário quase encher. Aí partir aí pra baixo. Aí pra terminar. Pronto. Vou deixar muito pesado, não? Tô descendo aí. Descer aqui, galera. Pelo menos eu fico mais suave, tá ligado? Fico mais tranquilo. Deixa eu recuperar a estamina aqui de boa. Vamos ver qual é que é. Pronto. Já recuperei a estamina. Agora é só esperar pegar os itens aqui e fazer os tetos, né? Porque o principal, cara, é fazer o teto aqui. Deixa eu pegar mais itens aqui. Pegar mais madeira, mais pedra. Pegar tudo aqui. Deixa eu ver. Eu vou atacar ele, cara. Deixa eu até colocar no passivo. Deixa eu ver se... O bicho tá correndo atrás de C. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajudar o C. Pera aí. Não, ele parou. Ele parou de te perseguir? Parou, ele desistiu. Ah, então tá bom. Menos mal. Pronto. Galera, vocês que estão assistindo o vídeo, terminamos aqui a base, tá? Terminamos tudo. O Marcos foi atacado pelo Trike, cara. Vocês viram ali? Isso daí é o básico do básico, cara. Não tem jeito. Cadê o seu? Você sumiu? Tô aqui atrás de uma pedra aqui. Que tem outros colegas atacando. Eu acho que ele já desistiu aí, né? Não, é. Mas eu tô do outro lado aqui. E tem uns bichinhos pequenos aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu ver. Tá vindo uns três, quatro aqui. Ah, é o Céus Comp. É. Cadê eles? Eu tô... Ah, tá aí na sua frente, eu tô cansado. Ah, vem, vem. Ah, pode vir aqui. Vixe, você vai atacar eles? Ah, já era. Já era. Deixa eu entrar na água aqui, pra ver se eu não morro rápido. Ah, eles já estão me atacando aqui. Eu tô entrei na água pra poder recuperar um pouco da vida. Beleza. Beleza, já estão aqui comigo aqui. Já tô farmando eles. Já era. Galera, então é o seguinte. Vou tá finalizando o vídeo. Vocês acham que gostaram desse vídeo? Se não gostaram, tamo junto. Eu sei que vocês gostaram, cara. Porque aqui, ó. Tá o Marcos aqui. Ele tá tirando todas as dúvidas. Like favoritos. Se inscreva no canal do Tio Metralha. E o principal, galera. Ele tá com o canal dele aí. Vai tá na descrição, tá? Basta vocês colarem na descrição, na box do canal. E dá uma olhada. Ele começou agora, então. Os conteúdos dele vão começar junto com a gente. E, mano. É nóis. Quer dar um salve aí? Quer dar um recado final? Bom, quero agradecer a ajuda do Tio Metralha aí. No arco. E bora seguir pra frente. Que tem muita jogatina ainda. Um abraço a todos aí. Tá escutando aí.